Vem faz sentido Eu nem sei porque é que vamos confiar no Lingard Isto puto quer jogar com a Kod Vem? Alet Vem, Javi, o que aconteceu com você? Ficou em um pouco de problema Wow, parece que isso é complicado Eu só preciso que ele se limpa Você me surpreendeu Você me surpreendeu Eu pensava que você era alguém mais Quem você espera? Eu sei que isso não vai parecer inocente para Joan ou David É que é inocente? Sim, eu acho que é Em percepção minha boca dela mexeu-se depois do... Coisa Algo que me diz que Lingard não importa o que você está fazendo Ele está fora desde que eu estive aqui Então deve estar quase a acordar Ele está vivo Pôr maluco Isso vai precisar mais do que apenas a limpar, Javi Eu posso estirar isso para você Eu não posso promissar que ele vai parecer ótimo quando ele se cura É melhor do que nada Ok Vá para Mas se eu perder o meu armamento, isso é para você Haha, você vai ser bem Eu já falo com o pior Hum Deixa eu ver se eu posso encontrar uma pedra e uma pedra para isso Ok Você está bem? Eu estou bem Eu comecei... A dor Eu sei, é uma coisa Eu tenho viajado com mulheres antes E eles todos tinham O que é isso? O que é isso? Eu quero dizer, tipo Por que é isso? Eu só... Não entendo Isso significa que você... Você está... Você está crescendo... Você está crescendo... Você sabe... Como... A mulher O seu corpo está se desenvolvendo E... As coisas mudam Mas vai ser ok Ok O cara fez um bom trabalho a explicar Eu posso te levar para a Kate Ela pode te ajudar com... Javi, se preocupa com você agora Temos que encontrar uma pedra e uma pedra para lutar-te primeiro Ah, certo Estamos a falar com ele? Vá, a chapada Falando, falo comigo Um dia Wow Esse cara está realmente fora Fico Falando Falando comigo Dr. Lingard? Dr. Lingard Dr. Lingard Pode me ouvir? Ele parece que pode ouvir você? Estou antes a fazer isto com outras merdas, vá, bora, vou roubar isto tudo. Vale, boa moca. Não, obrigado. Bum boba. Aqui nós vamos. Ah, apenas as pílulas. Não, alguma coisa? Não? Não dá pra ser o computador? O que é? Ei, isso é apenas o que você está procurando. Eles te ajudam a lidar. Cate vai cuidar de você. Acho que eu lembro como fazer isso. Ok, mantém. Tente de respirar. Olha, eu sei que eu provavelmente não sou a melhor pessoa para falar sobre essa coisa antes. Você não é tão ruim. Obrigado por, você sabe, estar aqui. Basicamente, tudo isso significa que você poderia ser uma mãe. Se você quiser. engraçado. Eu já me senti como uma mãe. O Kenny sempre dizia que eu era uma mãe natural. Hum. Ana, vamos ao passado. Não ia dar-me tempo com o Kenny. É um bimbo. É um bimbo. É um bimbo. Gostou, quer um outro? Que que fazer depois? Hum. Como é? Não. É um bimbo. É um bimbo. É um bimbo. É um bimbo. É um bimbo muito bom. Só um segundo, bimbo. Vá lá, vira-te. Vá lá. Ei, você não está fugindo! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Pimba! 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 Calma, miúdo. Sem choro. Tá, tá. Tá, tá, tá. Seu mamãe tá um te. Tô te orgulhosa por que você faz. Sempre colocando ele primeiro. Você fez tanto para AJ como eu tenho. Rebeca estaria orgulhosa por você também. Sim, mas você é a única mamãe que ele tem. Protega, amando, cuidando... Todas as coisas que um bom parente precisa ser, e tudo a sua idade Era criada por ali Este ficou em inglês Não adoro É para morrer Acho que é o que sentiu a Katia quando a duck... Bem... Foi muito tempo atrás Oh... Os filhos são tão fria do que eu sou Então, estou pensando O Snow está sobreviver aqui, esperando que o Wellington nos levará em algum dia Eu acho que vamos encontrar algumas boas pessoas lá em Floridão Talvez até um pequeno amigo para esta garrafa Não seria bom Nós somos a companhia Eu sei que eu poderia Em qualquer lugar é melhor do que aqui Eu não acho que posso agarrar outro dia de Snow Nós vamos encontrar você como um irmão No tempo, garoto Eu me lembro quando você e a duck Ficamos juntos no motel A vida não significa muito sem pessoas que você pode se relacionar A Sarita sempre disse A família... É o que você faz Ela é certo Eu estou desculpa por toda essa coisa de sapo Não... Eu acho que estou apenas... Feliz Nós... Nós te amamos também, Kenny Só que vi só aquilo Nós te amamos Ok, ok, ok Ok, ok Enfim de sapo, Kenny O que é esse, pequeno homem? Como é esse, velho jovem? Isso é bom? Nós temos um outro E assim que temos isso Nós estamos um todo Tцar os seus juntos Onde é que está o EJ? Afinal estávamos mesmo a viver nesta merda EJ? Onde é, Clem? É apenas eu. Ok. Não foi ela que fez as cenas, Clem. Tem calma. Clementine, eu sei que isto é difícil. Estou muito desculpa sobre o que aconteceu com o EJ. Realmente, eu estou. O que aconteceu não foi fácil para todos nós. Ele estava por muito parte mais importante. Por favor. Ele é tão bom como ele pode ser. O que não é ótimo. Olha, não é muito, mas... Aqui. Isto aqui é importante, é. David queria que você tenha isso. EJ drew it, apenas depois de você. Isso. Obrigado. Você é bem-vindo. Considera isso uma oferecimento de paz? Nós nos importamos sobre você. Só tenta lembrar que, mesmo se se sentem errado, as pessoas ainda podem tentar tentar fazer o que você está bem. Escute. Isso é perigoso aqui, e agora... Você está... Você está... Você está... O que você faz, você não pode deixar o que aconteceu chegar a você. Você precisa manter uma cabeça leve. Plan para depois disso. Você está forte, mas isso não vai te dar longe se você não sabe o que você está fazendo. Ou onde você está indo. Eu vou continuar lutando. Vocês me dão outra escolha. Não é hora de fazer isso mais, Clem. O teu foco tem que ser na você agora. É tudo que você pode fazer. Para mim, ficar vivo sempre foi sobre encontrar pessoas que eu podia confiar, tanto que eles me confiaram. É isso que a nova fronteira foi. Uma linha silva. Talvez me sinta a pena. Me mantém indo nos tempos ruins. Você vai encontrar o seu. Eu sei que você vai. Alguém? Ou algo... Eu costumava ter o Lee. Você nunca o mencionou. Ele me cuidou por um tempo. Toda vez que eu olhava AJ... Eu podia ouvir ele na minha cabeça. Me ajudando. Me guiando. Ele ainda está com você. Você sabe. Aqui. Então é AJ. Da primeira vez que nos conhecemos, está aqui. Surrounded por um absoluto hell. Você e AJ, nós tínhamos uma luz da escuridão. Esperamos para um mundo melhor. É quem você é. Me promete que nunca perderá essa luz. Por favor. É o que te faz especial, Clem. Ok. Eu prometo. Você é um jovem jovem. Como eu disse, não fazia essa. Que riu. Você vai estar bem. Obrigada, Ava. Boa sorte lá, Clem. Isso é o que me mantém. Tem coisas que eu tenho que ficar vivo para fazer. Então? O que você acha? Eu acho que estou melhorando. Boa trabalho. Obrigada. Obrigada. Estou feliz de me ajudar. Você vem? Eu ainda tenho que perguntar a Lingard sobre AJ. Olá, Clementine. Onde está o AJ? Javier. Pensou que você estava morrendo na sala com David. Tem alguma chance que ele também saiu? Eu não gosto de pensar sobre o que Joan pode fazer com ele. Mesmo de todas as suas amigas, ela é um maluco. Sim, Joan saiu antes de sair. Eu ainda não vi ele. O maluco. Ele... Ele não sai. Eu acho que só há uma... maneira de sair de todas as suas amigas. Por que você não sabe que David saiu? Ele merece o que vem dele. Se você acha disso, você não sabe David. Eu sei que ele é a razão por que eu perdeu AJ. Quando AJ se recuperou, mas... David foi o que se levantou. Ele levou a responsabilidade pessoal por aquele filho. Você diz isso como é uma coisa boa. Eu realmente confio que ele foi uma influência positiva. Mas... David é a razão por que o filho é melhor agora do que... do que ele nunca foi. Você pode ser tão louco como você quiser. Como... Como as coisas se levantaram. O fato do que é... David foi bom para AJ. Entre outros... Clem é a família de AJ. Não é uma criança melhor quando você rompe sua família. Talvez você seja bem. Talvez AJ deveria estar com Clem. Tudo que eu sei é... que ele é melhor do que ele estava quando chegou aqui. Não obrigado a você ou a David. Eu estarei com o que eu disse. Se o David tem tomado muito bem cuidado dele, por que ele me disse para perguntar a você onde o AJ está? É isso que isso é sobre eles. Você... Você quer saber onde o garoto está? O que você quer? Eu... Eu... Eu só quero morrer. Eu quero que você injete isso em mim. Você... Vem lá. Amanhã é outro dia. Eu... Eu não posso. Quando seu irmão me encontrou... Ele... Ele me levou a desculpar sobre tudo que eu tinha rompido na minha vida. As pessoas... Até este lugar do meu cheio... sem ele por aqui. Eu não quero mais importar. Só me diga onde ele está! Então você não tem algum motivo para fazer isso. Javi, eu tenho que saber. Ok, eu vou fazer isso. Bem, onde ele está? Ele está... Ele está no rancho de McCarroll. Um pouco de quilômetro de aqui. Ele está realmente vivo. Espera, mas eu não tenho que ouvir já estar agora, burro! Vamos embora que eu preciso de... usar este gajo como distração. Eu tenho. Não. Não dá para sair? Não. Não quer fazer? Não quer fazer, pá! Se é esperto, homem! Não faças que assim ficamos chatos! Burros! Por que assim pensava que ele se tinha drogado até a morte? Oh! Oi Clementine! Burros!